O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, do MDB, recebeu representantes do Sincofaz, o sindicato que representa os auditores estaduais de finanças públicas e os servidores vinculados à Secretaria de Estado da Fazenda. A pauta foi o apoio do Parlamento catarinense à campanha lançada pelo Sincofaz contra as chamadas fake news, notícias falsas que circulam principalmente nas redes sociais. De acordo com o presidente da entidade, Sandro Medeiros Alves, o objetivo da campanha é conscientizar o cidadão e propor ações individuais e coletivas contra a disseminação das fake news. São informações que por vezes destroem a sociedade, destroem economias. O próprio combate à covid durante o ano de pandemia mostrou que a fake news tem um efeito muito negativo. Então a gente entendeu que como entidade, representando as finanças públicas, onde a gente atua na questão das políticas públicas do Estado, que chega no cidadão, a gente pode também trabalhar nessa conscientização. O deputado Moacir Sopelsa disse que os canais de comunicação da Assembleia vão trabalhar em conjunto na divulgação da campanha e destacou que a proximidade do período eleitoral torna o combate às fake news ainda mais necessário. Principalmente nesse ano, um ano que nós vamos ter eleições, vamos eleger desde o presidente da república, os governadores, senadores, deputados federais, estaduais, que se possa fazer com que a campanha seja uma campanha limpa, não só na questão política, mas em todas as ações que venham a se fazer. Quando você propaga coisas que não são verdadeiras, você, sem dúvida nenhuma, está atrapalhando a vida das pessoas.